e salve salve rapaziada que ele boa para nós e certo nos abençoe mais um dia maravilhoso para nós começando mais um motovlog do de chava certo meus parceiros vambora tá ligado rapaziada aquela gratidão e mostrando a motinha para vocês e hoje que o que meus parceiros nessa coisa sacamos do retrovisor ontem nós deu uma lavadinha na jóia pega o naipe você tá doido mas está indo para zona online tá rapaziada então mesmo em cima do horário tava rapidão que vocês tá ligado será que tá linda já vai ser um desacato rapaziada só não sacou da placa para um tá ligado senão eu vou lá ativa cinco estrelas e vambora rapaziada mais um motovlog rapaziada tá pedindo direto rapaziada peço desculpa para geral que tá curtindo os conteúdos mas que o que rapaziada onde eu moro aqui ó você quer raro rapaziada céu azul tá ligado agora é foda filho muita chuva desse lado aqui minha tropa mas vambora filho tá ligado aí rapaziada quem tá YouTube do YouTube não conhece Instagram cola lá no nosso Instagram aí certo estou sem internet e batemos 16k lá minha tropa cê é louco já chega lá vou deixar o arroba aí certo deixar tudo certinho vocês segue nós lá minha tropa vamos de marcha né rapaziada já tá vamos tirar aquela foto tô lá pro Instagram vambora ó picadilha ó como que o pai tá vai que o pai tá na chave você tá doido tirar aquela foto tô na meus parceiro eu vou fechar o que é penteiro aqui rapaziada é bom toma aqui toma aquele de bom dia né meus parceiros vambora certo rapaziada então não mais é isso vambora vai acompanhando nós tá ligado né quem sabe sabe aqui tem conteúdo tudo isso já é doido ó ó a frente tá na bala certo e ontem deu uma lavadinha nela rapaziada tá ligado tava só a carniça meus parceiros tá doido oh olhem tinha querendo desligar e ativado aqui Espero que vocês estejam gostando aí Dos conteúdos, rapaziada Meu foco não é parar, entendeu? Porque muito breca aí o que, rapaziada? É esse tempo aí Tô com um vídeo de um bala aí pra gravar pra vocês, certo? Quero gravar aí meu dia No domingão, rapaziada Tá ligado? Acordar aquele domingão de sol Pra Gravar um top pra vocês, tá ligado? Tô com Um escape operado lá também Tá ligado minha tropa? Esse aqui é o de latão, certo? Ele tá furado Peguei um Peguei um escape De lata, tropa De lata não, operado Bagulho top, rapaziada Quem conhece o peradinho, tá ligado como que é? Bagulho é gostosinho demais Eu vou tá gravando um vídeo aí Colocando ele, entendeu? Fazer um vídeo Vídeo da hora, pá Lavando a motinha Partindo pro domingrau, certo? Só gravei vídeo nas online E hoje vai ter mais um, rapaziada Vai acompanhando Não liga aí, rapaziada Eu espero que vocês entendam aí nós Que às vezes nós mandamos Nas mesmas ruas, entendeu? Que é onde nós trampo, tá ligado, tropa? Eu espero que vocês entendam a nós aí Só que eu vou vir com muito conteúdo diferenciado Minha tropa Vou vir com uns tops aí, certo? Uns lugares diferentes Uns noturnos De noite eu trampo em outro lugar Só esse tempo que não ajuda muito não, meus mano É foda Porque querendo ou não Aqui faz muito frio, tá ligado? E chove Eu já tenho que colocar as polainas E como que eu vou gravar um vídeo de polainas? Você tá doido? O bagulho é mó feio Então não dá, né, meus mano? Vamos testar o freinho aqui Antes de chegar no trampo Ó Ah não, tá gostosinho o freinho, hein? Ó a rodinha girando Ó o deladão Mas já volta, rapaziada Primeira entrega aí do dia, certo? Vou junto com o meu parceiro aí, ó Que é marmita, ó caralho Só não dá pra levar não, tropa Vou gravar a entrega aí Ó rapaziada, pra quem não conhece, ó Meu parceiro Vou deixar o arroba dele aí também, certo? Que esse aí merece todo o reconhecimento, minha tropa Esse cara é zica Sou fã, sou fã, sou fã, sou fã Tá ligado? Quem educou foi nós O bichinho é xarope, tá? Ó o jeitinho dele Deixa eu fazer as curvas como? Esse bicho é doido E vamos de marchas E vamos de marchas Uma empresa aí Primeira entreguinha Fala pra nós, meu lindo Só força Só força Será que vocês têm a entrega, a marmita? É a marmita? É a marmita que você quer? Toma Opa, bom dia Certinho? Tá certo? Tá certo? É, obrigado, bom trabalho É a mulher Mulher já tá enchendo o saco Então bora aqui, bora, bora Caminhão Caminhãozão Cê é louco, hein? Aí é seu aí também, rapaziada Imagine Cê tá doido Ai, ó A gente leva com a minha netona Cê tá doido Vamos, vamos, bora, bora, bora Mas tem que trabalhar Tem que trabalhar Vai, ó Ixi, brecou o trânsito Olha o jeitão dele Olha ele vem como Ele vem como Troca Fiat é chato, hein, rapaziada Sei, eu tenho orgulho Eu tenho orgulho Começando aquele jeitão, filho Na chave, na chave da capital Vamos junto, vamos junto Olha o Fiat ali Correndo E marcha, rapaziada Tá ligado Primeira entreguinha feita Um passo próximo Depois da próxima Vem a próxima Depois da próxima A próxima E vambora Ativou meu freio Sozinho Que ativar não é o freio, rapaziada Na das online, né? Que é só na volta Marcha, né, tropinha Vai acompanhando, rapaziada Que cê tá doido Tô com muito projeto na cabeça Com esse YouTube, hein, meus mano Vai ser o canal A chave do YouTube Esqueça Sapeca, o que cê quer? Toma Tô aqui no poço Aqui colocar um garrinho Né, minha tropa Cavalo que não bebe Não anda Tá doido, né, rapaziada Brasilinho tá caro, hein, meus parceiros Vou encostar aqui Trunquinho Colocar um 10zinho, né Aquele velho 10 Ei, nego velho Cegadinho Vê um 10 aí, pai Comum Faz favor Vamos lá Oh você Eu acerti meu patrão, Deus abençoe tá, bom trabalho E é a marcha minha tropa É aquele bagulho né meus mano Educação é a base de tudo De tudo, de tudo Marcha, marcha, marcha Só na hora de furar o sinal rapaziada Sempre atento, olha pros dois lados Nunca atravessa que nem louco Vai lá pra trás, vê se não tem viatura Tá com a marcha Nem sei como que tá hoje rapaziada Se tá moiado, se tá cegado Tá ligado rapaziada O bagulho é a marcha Nunca leva o medo com você, certo? Pode ficar em choque Nossa senhora Assim os pés não aguentam É rapaziada Esses aqui vão ser os últimos vídeos que vocês vão estar vendo Nesse kit minha tropa Tô com projetinho Na hora pra lançar nela Pra vou manter o startão, certo? Pra quem não sabe Nós tem Todo o kit da titã E meus parceiros Na mesma cor Na verdade Ela é titã Entendeu? Ela não é start Meus parceiros Que montou start Tipo eu Comprei o tanquinho Ele era vermelho Minha tropa Tá ligado? Agora eu até rodei um tempinho Com ele vermelho Nos acata Hoje em dia Aqui nós tá mais de boa Minha tropa Mas nossa Então tem que ir atrás E nós era como Hoje em dia Eu fico em choque Do jeito que andava Mas é gostoso Porque hoje tá aqui Do retrovisor Eu vim patinar uma pira Já estigou já E eu andava sem placa Daquele modelão Né rapaziada Se ele já não teme nada Só tem que ficar azul né Aí você tá com a marte Porque né Placa é fácil Olhou ali E já era Atendeu rapaziada Então eu vou Vou tá vendo Se eu monto Titãzona Pode que nem Tem que dar Aquele talento né Estartão não Já tá na Na chave Só modificar Umas pecinhas Tá ligado E vai ser isso Vou Vou alinhar Essas pé de galinha E também Que tá me Nossa Me incomodando pra caralho Rapaziada Pagou pé de galinha Fora por causa disso Então tá muito fácil E logo mesmo Vocês vão ver O projetinho Só que antes Eu quero dar Tchavaiara nela Sacar a placa Tudo Deixar naquele modelão Que nós gosta Vamos pra mais uma Entreguinha aqui Rapaziada Bom dia Bom dia Bom Ó a notinha Descensa Bom dia Bom dia Tudo bem Bom Ó a notinha Carreguei o rapaziada Margem Dois milhares Não passa Já sim na tropa É o certinho Meu patrão Curioz Quatro 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 E vão Rômulo pra próxima Aqui Depois Na próxima É a próxima É rapaziada Nesses vídeos O bagulho Vai ser O seguinte Rapaziada eu vou estar mostrando as online pra vocês, eu entregando, entendeu? Fiquei sentindo aí, ó, dia a dia do Motaque, ó, tá o cachorro, ó, as bonitas, entendeu rapazes, ó, viu os caras, não fica em choque, ó, sugadinho, macho, ó, dá um belezinha, opa, salve, entendeu filho, vocês não podem ficar em choque. Corredorzão Vambora fi, ó, os caras ficam cercando Vira aqui, vira aqui Viu pra mais uma ali, rapaziada Tem mais uma pra fazer, certo? Quando alguém euzinho aqui Fica azul sempre Só vou aqui a contramão Tem mais que não é contramão Ó, viu o carro, se já dá Diminuída, não mete o louco Vai pelos cantinhos Pra ver isso, já fica enxaque Pô, não tem nenhuma Uma sombrinha pra deixar a braete Você é louco Uma lua Vou deixar ela aqui mesmo Como que tá, joia? Vai ver o seguinte, rapaziada Esse condomínio, as caras gostam que nós entre Aí o Matinho não pode entrar Como que nós entra? Pode chorar, filho Ah, não vai entrar? Então pra cancelar Tranquilo, meu amigo Se quiser, teu pedido vai tá lá no restaurante, tá bom? 704 Meu irmão 704, pai Pede pra descer Faz favor 704 Pede pra vir aí Faz favor O cara não tá em casa? Mas será que não é outro da família? Aí, rapaziada O cara foi de marmita e não tá em casa, meu patrão Hoje tá gostosinho, rapaziada Com que nós tá abrindo, não Roupidão de manobras Nossa, de longe a bicharia Você é louco, tapa na cara Nada, nego, véi Que hora que é agora, nego? Ô, guerreiro Tô com uma entrega pra você aqui De comida aqui, seu Rui Cara, eu vou pegar aqui Vou ter quebrar o velho Mas nós não podemos pegar comida na portaria Beleza? Não posso, meu Então não vou fazer nada, seu Rui Falou Ô, nego, mano Ah, é, tá fago, né? Ainda vem, pia É isso mesmo, nego Deus abençoe, tá bom, patrô Ficou com Deus, tá, nego? É nóis, bom trampo aí, pai Ele tá doido Vai acompanhando a resenha, rapaziada Cara, que fica louco, rapaziada Se não entra, olha as ideias do cara Cara, eu já nem tava em casa Você tá doido? Já levou uma clicada já Do porteiro Outinha sagrada Aí, rapaz, pega a visão Baita Acho que tem vários detalhinhos que eu quero acertar nela Minha tropa Tirar aquela fotona Ai, cê solta muito estourado, rapaziada Fica na fotinha Entendeu, rapaziada? Vou começar a gravar mais assim, ó Pra cês entenderam como que é a vida numa top É que eu não peguei uma cena ainda de Filha da putagem, tá ligado? Os caras é foda, rapaziada Ah, não entra Ah, parra de sei o que Vou ligar pro teu patrão Ah, chegou atrasada Várias fitinhas assim Mas é marcha, né, rapaziada Mas não se abala com Esse tipo de coisa, não? Ah, essa tocada, minha tropa Olha onde cê vê Olha onde cê vê Tá ligado? Vambora, fio É, rapaziada Peguei um pneuzinho com o parceiro ali Tomou o dandinho ele Meu só tava Casca da bala Que é louco, rapaziada Esse vídeo eu vou deixar longo Isso é uma cara mesmo 20, 30 minutos de vídeo E ó, hoje, ó Ele não é 11h26 Olha o tanto que eu gravei já Ha, ha Gostado em milhares É assim que cês gostam, né, rapaziada? Tô, 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 tô Tô, 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 tô Mato, parou, ó Fazer a curva Por lado, pro outro Olha que delícia, ó Ó, então travado o rendão toma que toma caralho eu gosto muito mas bom olhando rapaziada sente essa energia meus patrô mas lembrou rapaziada não se empolga mas oh sempre na consciência rapaziada entendeu? tem que saber o que está fazendo olha o parceiro salve tá ligado rapaziada não é só pegar e mandar grau ajeita a motinha deixa no talento tá ligado para não ter erro meus parceiros não pode ter erro grau não pode ter erro parceiro ai estava sem a base aqui grau não pode ter erro meus parceiros olha a lianeira olha que mexe nas minhas motos rapaziada entendeu meus parceiros eu quero mandar um grau lá estou aprendendo mas agora é o seguinte então aprende do jeito certo vai para num lugar fechadinho tá ligado? aprende pega a mãe do freio pega estabilidade ah quero mandar ela para cá quero mandar ela para lá entendeu? bagulho tem que ser sei que tem que dominar o bagulho olha os caras de novo sei que tem que dominar a parada tem que... não pode parar se perder o cara foi reto não pode se perder não pode se perder no bagulho não pode se perder no bagulho olha mandando aqui olha olha é gatado você que tem que dominar o bagulho tio não pode deixar o bagulho dominar entendeu rapaziada? então é sempre bom pegar essa visão mas não está de hoje no bagulho é certo nós também é entendeu? é mete o louco um pouquinho mas é sempre na visão tá ligado? ó tá vindo carro aqui tá vindo carro ali tá vindo carro na frente carro vai virar tem que ser previsível prever o trânsito entendeu? entendeu? entendeu rapaziada? então acho que tesão ganha da hora mas prende o jeito certo rapaziada pega a manhã do freio pá ah prendi matei tô conseguindo matar tá ligado? vai então vai continua treinando filho até você tá cabuloso no bagulho tio controlar ah tô no grau consigo virar tá ligado? entendeu? vai na cita na tropa é o que eu falo mano grau não pode ter erro meus parceiros que é o que meus mano? você tá colocando a sua vida e a vida do próximo em risco entendeu? então acompanha muito rapaziada esse ó vou ralar e vou voltar pro exercício ai vamos que vamos ó o foguetão você é louco ó corredor é sempre cozinha rapaziada se tiver uns capinha já ó ó é um pique novo ó esses dois pães droga é um grau rapaziada é um grau rapaziada só pra mim é um grau rapaziada